Faz o pix pra ela brotar Tá fodinho, quer me mamar Botei pra fora e ela começou a chupar Quando eu de quatro ela começou a rir Ela é minha prima Com você camisinha, amém Gosto quando você vem rebolar por cima, menina Hoje que eu acabo com a... Vem transar Vem me dar Vem me dar Vou tacar fogo nesse barmão E vou descer pro bairrão Com a peita do Mengão, quer me dar Parece o caderno com a adição Eu não tô sozinho não Eu tô com uma musicão da Brasília E tu sabe bem como é o ritmo Sequência da banda com nós que lançou Chama as amiguinha que vai dar caô O que mal O que mal Joga-me pro roca Que eu te salvo forte Imagina que você é vídeozinho pra Tiktok Joga-me pro roca Que eu te salvo forte Imagina que você é vídeozinho pra Tiktok Joga-me pro roca Que eu te salvo forte O que mal O que mal O que mal Joga-me pro roca O que mal Que eu te salvo Que eu te salvo Joga-me pro roca Joga-me pro roca Joga-me pro roca Que eu te salvo Que eu te salvo Forte Imagina que você é vídeozinho pra Tiktok O baile tá começando e ela tá naquele pique de brotar pela favela Bateu com a tatu comigo pra ela, não é sozinha, chamo as amigas dela Já já de baile, promoção de lança pra elas e do BCB Vem pro PPG, ela só quer fuder com os mena de vulgo Que já tá conhecido na favela, que tá forte, quer educar Joguei a bebê, pisca a xereca quando me vem de bocada Que eu se envolvendo a famosinha do TT Me manda mensagem que quer ir pra base Hoje tu tem coça de piroca sem massagem Joguei a bebê, pisca a xereca quando me vem de bocada Joguei a bebê, pisca a xereca quando me vem de bocada E aí